Música E aqui estamos de novo para os palpites dos jogos do Brasileirão da 18ª rodada. Após uma derrota fora de casa diante do Figueirense. O Vitória jogará no estádio Joia da Princesa, em feira de Santana contra o Coritiba que vem de derrota em casa para o Flamengo. Esse jogo é muito importante para as equipes, pois uma Vitória pode tirar ou colocar uma das equipes na zona de rebaixamento. Já que o Vitória está na 16º com 19 pontos e o Coritiba está na 17º com 18 pontos. Meu palpite é de 2 a 0 para o Vitória. Após uma Vitória em casa diante do Atlético Paranaense, o Sport jogará na Ilha do Retiro, contra o América que vem de empate em casa contra o Grêmio. O Sport vem de 3 vitórias seguidas e quer manter a sequência contra o último colocado América, que ainda tenta se achar no campeonato. Meu palpite é de 3 a 0 para o Sport. Depois de uma Vitória dentro de casa contra o Cruzeiro, o Santos jogará na Arena Pantanal contra o Flamengo que vem de Vitória fora de casa diante do Coritiba. O Santos precisa dos 3 pontos para se manter na parte de cima da tabela e dependendo dos tropeços dos adversários pode ficar em primeiro nessa rodada. Já o Flamengo quer a Vitória para se manter próximo ao G4 ou quem sabe dependendo dos resultados ficar entre os 4 na tabela. O palpite é de 2 a 1 para o Santos. Depois de uma derrota fora de casa para o Sport, o Atlético Paranaense jogará na Arena da Baixada contra o atual líder, o Corinthians, que vem de Vitória diante do Internacional fora de casa. O Atlético precisa da Vitória para se aproximar do G4, já que estará 4 pontos. Já o Corinthians vem atrás dos 3 pontos para se manter na liderança. Em caso de derrota pode ser ultrapassado pelos adversários e perder a liderança. O palpite para o jogo é de 1 a 1. Depois de uma derrota fora de casa para o Fluminense, a Ponte Preta jogará no Moisés Lucarelli contra o Botafogo, que vem de Vitória diante do Palmeiras dentro de casa, tirando a liderança do Verdão. A Ponte tenta uma Vitória depois de maus resultados no campeonato e tenta garantir os 3 pontos para ficar mais confortável na tabela. Já para o Botafogo a Vitória é muito importante para se distanciar da parte de baixo da tabela e não entrar na zona de rebaixamento. O palpite para o jogo é de 1 a 0 para Fogão. Depois de um empate em casa para a Chapecoense, o São Paulo jogará no Morumbi contra o Atlético Mineiro, que vem de Vitória diante do Santa Cruz em casa. O São Paulo não vem de bons resultados no campeonato e o clube ainda perdeu o técnico, já o Atlético Mineiro vem de 3 vitórias seguidas de estar embalado e quer se aproximar ainda mais dos líderes e os 3 pontos é muito importante. O palpite para o jogo é de 2 a 0 para o Atlético. Depois de um empate fora de casa para o América, o Grêmio jogará na Arena do Grêmio contra o Santa Cruz, que vem de derrota diante do Atlético Mineiro fora de casa. O Grêmio precisa dos 3 pontos, pois em caso de derrota pode ser ultrapassado e podendo até sair do G4. O Santa Cruz vem de maus resultados e é precisa dos 3 pontos para tentar sair da zona de rebaixamento. O palpite para o jogo é de 2 a 0 para o Grêmio. Depois de uma derrota fora de casa para o Santos, o Cruzeiro jogará no Independência contra o Internacional, que vem de derrota para o Corinthians, atual líder, em casa. O Cruzeiro estar em má fase no campeonato, ocupando a vice-lanterna, com 4 derrotas seguidas. Mas com o atual técnico a equipe, Celeste tenta sair dessa situação e os 3 pontos é muito importante. Já a situação do Internacional também não é das melhores. Sem vencer as 5 jogos a equipe tenta garantir a vitória para engrenar no campeonato. O palpite para o jogo é de 2 a 0 para o Cruzeiro. Depois de um empate fora de casa diante do São Paulo, a Chatecoense jogará na Arena Cundá, contra o Palmeiras, que vem de derrota fora de casa para o Botafogo. A Chatecoense quer os 3 pontos para se distanciar ainda mais da parte de baixo. Já o Palmeiras está querendo a vitória para tentar assumir a liderança que perdeu na última rodada. O palpite para o jogo é de 1 a 0 para o Palmeiras. Depois de uma vitória em casa diante da Ponte Preta, o Fluminense jogará no Edson Passos, estádio do América do Rio, contra o Figueirense, que vem de vitória em casa contra o Vitória. O Fluminense quer os 3 pontos para ter uma sequência no campeonato. Já o Figueirense tenta se manter fora do Z4 e para isso precisa da vitória. O palpite para o jogo é de 3 a 1 para o Flusão. Se gostou deixe seu like e seu comentário e se inscreva no canal e aguarde mais novidades. Games Luz porque futebol é minha paixão.